Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? João Freitas, Maiara de Paula e hoje a gente veio trocar uma ideia com vocês bem massa, sensacional, sobre fotografia documental de família. A gente ama demais. Muito. E o que seria esse documental de família, essa fotografia documental? Essa fotografia começa no casamento. Tanto que o casal que a gente vai citar aqui hoje teve uma experiência sensacional com a gente desde o pré-casamento, depois a gente fez o casamento deles, depois o gestante e agora... O documental. Mas o primeiro. O primeiro. É, a primeira parte. Depois vem o aniversário, enfim, uma coisa sensacional. E pra ficar mais especial e as pessoas, porque algumas pessoas perguntam pra gente, o que é essa fotografia documental de família? A gente vai deixar claro aqui pra vocês como funciona, quais são os detalhes, enfim... Isso é tão lindo, porque acaba que esse registro, ele deixa esses momentos, essas recordações inesquecíveis, né? Exatamente. Quem aqui não gostaria de lembrar como nossos avós eram? Por exemplo, eu não conheci meu avô. E acaba que esses momentos assim, né? Muitas vezes passam tão despercebidos, mas são repletos de significado e de amor pra gente, né? Na nossa família. É uma forma de você manter ali aquele dia vivido e aquelas pessoas por perto ou por um tempo indeterminado. São momentos diferentes, mas que remete à lembrança que vai ficar o resto da vida. E é por esse motivo que quando você vê a reação da pessoa ao pegar aquela fotografia de um dia comum, um dia simples, que não era um evento, não era um casamento, era um dia em casa, tranquilo. E você vê a reação de emoção, aí você entende o valor dessa fotografia, também da fotografia documental. E ainda mais, a gente tá fazendo mais fortemente agora nesse momento de quarentena, onde tá acontecendo muitas coisas. A gente tá vivendo em várias incertezas, mas aí a gente tá vendo que várias coisas gostosas, coisas bonitas estão acontecendo dentro da nossa casa. Acaba que as crianças estão deixando um pouco mais o celular de lado, vocês estão tendo esses momentos de brincadeiras, de ler um livro. E pra gente fotografar esses pequenos momentos, que acaba que a essência da família está num pequeno gesto. E pra você que gostou, que é a gente fotografando aí na sua casa. Com segurança. Com segurança, igual. Cuidado e cautela. Exatamente. Como faz, amor? Pra você que curtiu, que entendeu qual é a proposta dessa fotografia documental. E que é a gente fotografando um dia na vida de vocês. Faz o seguinte, chama a gente no direct, chama a gente no whatsapp, ou pelo site, e-mail. Enfim, o que mais tem é maneiras da gente ter um contato, pra você ter um registro bem especial da sua família, das pessoas que você ama. Então é isso aí, a gente vai deixar um link também aqui, né amor? Isso. Pra vocês verem o documental do Victor, que ficou maravilhoso. E é isso aí. Beijo, brigadão. E logo mais voltaremos com mais dicas para vocês de casamento, que eu sei que vocês estão com saudade.